DDD3399111443, ô Lia, um beijo pra você e um beijo pra nega, viu? É, faz o cafezinho que eu tô chegando, filho. Você já mandou sua mensagem? Nunca mandou? Por que você não mandou mensagem pra mim? É tão bom. Manda aí, pega o telefone. Pega aí, vai lá. Anota, DDD3399111443, salva. Balan Geral Nicomedes. É, aí quando der 11h50, você já... Pra quê? Ganha o quê? Não ganha nada. É só interatividade. É só pra gente sair um pouquinho do noticiário pesado, né? É, divertir um pouquinho. Faz bem, faz bem. Boa tarde, Nico. Aqui é o Lincoln Ornelas de Toflotone. Não perca o Balan Geral. Manda um abraço pra minha família. Vou acessar nota mil. Faça como o Lincoln Ornelas, que segundo o Nike, torce pro melhor time do Brasil, segundo o Nike. Inclusive, ele tá, ele parece muito com você, hein? Faz favor, deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Como que eles se parecem? Olha aqui, ó. Não se parecem? Lucas, ó, Lincoln Ornelas. E Nike Ornelas. Vai lá, Nike. É, é o... Você parece, pô, só um pouquinho mais velho, mas... Você se parece muito. É, não adianta eu ficar balançando, né, que eu já tô de costas. Boa tarde, Nico. Me chamo Ademir, moro no bairro Bela Vista, governador Valdares. Passando aqui pra desejar uma excelente quarta-feira a todos vocês. Parabéns, vocês são nota mil. Manda um abraço pro meu filho, Pablo. Alô, Ademir! Um abraço pro Pablo. E tá aí mais uma prova que o Panterinha é desobediente e colocou a foto do jeito que ele quis colocar. Boa tarde, Nico. Aqui é o Samuel, de governador Valdares. Abraço! Gostaria que você mandasse um abraço pra minha esposa Nilda. Vou mandar agora um abraço pra dona Nilda. A esposa dele, receba meu abraço aí. É, um abraço cheiroso. Cheiroso! Hein? Vem falar que eu tô aqui. Outro flamenguista? O que que tá acontecendo? Flamengo, Flamengo empatou ontem. Com um a mais. Era pra ter ganhado aí. Oi, Nico. Boa tarde. Ontem foi aniversário do Felipe. Gostaria que você cantasse parabéns pra ele. Vou cantar parabéns, Felipe? Vamos lá, Lamonia. Você voltou agora com um forno. Tava na praia. Hein? Quero ouvir. Vai lá. Parabéns a você. Ó o ânimo desse homem que voltou de férias. Nossa, Deus. Nossa. Hein? Ontem foi aniversário do... Gostaria que você cantasse parabéns pra ele. Nico, eu sou a Amanda do Bairro Vitória. Sou sua fã. Assiste o BG todos os dias. Ó a Amanda. E esse bolo era de morangue, Amanda. Não mandou um pedaço pra mim? Um beijo pra todos. Parabéns pra ele aí. É a última, né, diretor? Daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho tem mais.